O de Porto tem tentado, que é com o arrastamento de Rames Rodrigues para o meio. Agora uma nova possibilidade, e o gol dos pés de João Moutinho. Esta chegada depois é só induzir a bola ao João Moutinho completamente sozinho para fazer o gol. Vamos rever aqui, a partir de quase do início. Creio que aqui o Guarim parte de uma posição irregular, e depois a assistência para João Moutinho. Não, não me parece fazer. Parece que o gol é completamente lindo, porque quando o passo é feito do Guarim, ou o colega de equipe, ele de imediato, e quando faz a dobra, quando o passo é feito, não me parece que tenha destino fora do jogo. De qualquer das formas, há que dizer que, efetivamente, desde que houve aceleração, ou exatamente, não existe. Se está um jogador lá do outro lado, creio que o lateral esteja só letras a colocá-lo. Uma jogada bem concebida, com rapidez, e desde que, efetivamente, o último teste consiga ver a rapidez.